Estamos aqui com a Hortência, a rainha do basquete, teve o trabalho de comandar o time hoje de celebridades, deu até uma dura ali na mesa que não estava marcando o ponto direito, não tem jogo festivo, né? Olha, eu não comandei, quem comandou foi a Glenda, ela que era treinadora, eu só fui uma assistente um pouquinho mais atrevida, foi isso que aconteceu. E quem é rainha nunca perde o trono por causa do lance livre, foi lá e matou, né? Olha, perdeu o jogo jamais, quando eu vi que o time dele era mais forte, eu pulei para o outro lado. Ok, obrigado Hortência, estamos aqui com outro técnico, o Ivan Moré. Ivan, que desafio, hein? Tinha o Alex já de desafiante, depois duas musas, a rainha do basquete e a Glenda, ficou difícil, né? Ela, inicialmente, era minha auxiliar técnica, mas daí o Escobar não pôde vir, ela me abandonou, eu fui para o lado da Glenda. Olha, traíra, rainha traíra. E essa festa bonita do basquete aqui? Maravilhosa. Esse público de Bogi é muito querido, transmite uma energia muito boa para a gente estar aqui. É sensacional participar dessa festa, apesar de não saber nada de basquete, estou feliz da vida. É isso aí, obrigado, Ivan. Até mais. E é isso aí, mais bastidores, daqui a pouco voltamos com o MVP do jogo de hoje. Amém.